A Clínica Geriátrica Convivência é uma instituição de saúde com sede própria localizada na rua Coronel Fejó 429, no bairro Higienópolis, em Porto Alegre. Com uma área aproximada de 1.500 m², distribuídos em quatro pavimentos, oferece aos seus pacientes um atendimento individualizado e humanizado, através de uma equipe multidisciplinar completa, experiência e dedicada ao cuidado e à qualidade de vida dos idosos. São especialistas em pacientes com perfis clínicos que necessitam de cuidados assistenciais permanentes, como Alzheimer, Parkinson, pós-AVC, fraturas e outras patologias com indicação de cuidados paliativos. A equipe da Convivência de Enfermagem possui as técnicas mais bem adaptadas para prover cuidados aos pacientes diagnosticados com demência, baseados em 15 anos de experiência no setor. Seus profissionais médicos são especializados em geriatria, ortopedia, neurologia e fisiatria, e mantêm-se atualizados com os tratamentos mais recentes para doenças como Alzheimer e Parkinson, entre outras patologias relacionadas. Além disso, realiza diversas práticas que buscam manter a socialização e o convívio, como musicoterapia, terapia assistida com animais, festas temáticas, exercícios ao ar livre, sessões de cinema, oficinas de pintura e outras atividades lúdicas e de trabalhos manuais. Estão sempre empenhados em proporcionar o melhor cuidado aos pacientes e segurança aos familiares, priorizando sua saúde e bem-estar. A clínica dispõe de uma estrutura moderna e equipada para oferecer cuidados de qualidade aos pacientes. Possui uma unidade de cuidados especiais e quartos climatizados. Com 15 leitos, essa unidade possui camas hospitalares e estrutura diferenciada, áreas sociais, camas convencionais e hospitalares. Os quartos convencionais estão distribuídos em todos os pavimentos. Possuem diferentes tamanhos, individuais, duplos, triplos e coletivos. E são adaptados conforme as necessidades de cada paciente. Acessibilidade, solário, cozinha moderna, lavanderia industrial, sala de fisioterapia e espaço ecumênico. Oferece planos de permanência temporária ou permanente, incluindo serviços como Equipe médica composta por geriatra, ortopedista, neurologista e fisiatra. Enfermagem 24 horas. Equipe clínica completa e presente no dia a dia. Sessões diárias de fisioterapia. Planejamento individualizado de cardápio por nutricionista de acordo com as necessidades de cada paciente. Fonoaudióloga com foco na comunicação e deglutição. Emergência médica. Equipe de estética composta por manicure e cabeleireiro. Prontuário eletrônico. Controle e administração de medicamentos. Câmeras para monitoramento interno. Venha conhecer a Clínica Geriátrica Convivência. Sua estrutura e seus processos. A Clínica está sempre à disposição para apresentar a forma de cuidar de quem você ama.